Então, nossa aula de matemática agora, nós vamos falar sobre as formas geométricas, que são formas geométricas. Lembra que nós já estudamos as formas geométricas atrás? Não são iguais, mas são parecidas. Aqui na página 58 do nosso vídeo, é assim, ó. A forma dos objetos. Veja alguns objetos de Everton. Aí ele tem uma caixinha de presente, um chapéu de aniversário, um copo, uma bola, um cubo e uma cabaninha de índio, né? São parecidas com esse aqui, vou mostrar para vocês, olha só. Os sólidos, olha aqui. Ele que já caiu tudo aqui, está ajudando muito, né? Olha aqui, está vendo? Sólidos. Olha aqui, tem esse pé, tem cilindro, tem cubo, tem cone, tem paraleletrita e tal. E vou mostrar para vocês aqui de cada vez. Vou botar devagar para que o negócio está tomando, né? Aí, nos desenhos que tem aí, ó, dos objetos do Everton, nós temos aqui o cubo, que parece ali a caixinha de presente, né? Temos aí o cone, que parece o chapéuzinho de aniversário, né? Temos aqui, ó, a esfera, que parece essa bola aí, que aqui no caso é uma biroloca, né? Temos aqui a pirâmide, que parece a casinha do índio aí, ó, a cabaninha dele, né? Temos o cilindro, olha aqui, ó, parece um copinho, né? Parece um copo aí dentro. E o paraleletrita, que não tem aí, né? Mas eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Deixa eu usar a caixinha dela para poder representar aí, né? Então, vamos lá. Cada brinquedo tem uma forma, chamamos essas formas de sólidos geométricos. Veja o nome do sólido geométrico. Como eu já disse, né? Esfera, paraleletrita, cilindro, cônico e pirâmide, né? Vamos lá na página 5, ó? Bora lá. Basta mesmo? Na página 5 e não. Observe as formas geométricas abaixo. Aí tem todas as formas aqui, que a gente mostrou aí, né? Tem todas elas. Embaixo tem esse, complete a tabela. Vou fazer o desenho da tabela para a gente completar, tá? Vamos ver? Quantidades. 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 Pronto. Vamos lá. Aqui, o primeiro, a gente tem um cubo aqui. Porque se eu dou a conta de desenhar, tá? Aqui embaixo, tem uma esfera, né? Tem uma sombrinha nela ali. Aqui, o paralelipípedo. Aqui, o paralelipípedo. Olha o desenho de um cubo aqui. Aqui, uma pirâmide, né? Vamos lá. Será que ficou um cubo aqui, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos responder, né? Bora lá. Quantos cubos tem? Tem que contar aqui em cima, né? Tem que olhar. Um, dois, três cubos. Três cubos. Quantas esferas? Ó, muito fácil, né? Uma, duas, três, quatro. Quatro, quatro esferas. Pirâmides. Acho que ele tem mais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pirâmides. E o paralelipípedo. Um, dois, três, quatro, cinco. Certinho? Então, vamos para o número dois. Observe os objetos e marque aqueles que não são sólidos. Eles são diferentes, viu? Aqui tem um cilindro, né? Que parece um corpo. Uma pirâmide. Um quadrado, né? Aqui. Aqui, um cilindro. Um círculo. Então, vamos lá. Quais são aqui os que não são sólidos? É o círculo, né? Você vai marcar um X aí, ó. E os dois quadrados. Certinho? Vamos lá para a outra atividade. Número três. Veja uma partida de boliche cujas peças são um pouco diferentes. A gente viu aí? Elas são um pirâmide, paralelipípedo e cubo. O que tem aí, né? Aí, você tem que fazer a pontinha ali. Presta bem atenção. O cubo vale cinco pontos. A pirâmide vale dez. E o paralelipípedo vale vinte. Então, vamos lá. Vamos fazer os desenhos, né? Aqui, tem um cubo. Mais um paralelipípedo, né? Aqui embaixo, dois cubos. Mais duas pirâmides. E aqui embaixo, nós temos dois paralelipípedo, né? Vamos lá. Dois paralelipípedos e uma pirâmide. Aqui em cima, na número três, ó. Nós temos aí, veja uma partida de boliche cujas peças são um pouco diferentes. Estão vendo aí que tem pirâmide, tem paralelipípedo e cubo, né? E aqui embaixo, cada um vale uma quantidade de pontos aí, ó. O cubo vale cinco pontos. A pirâmide, dez pontos. E o paralelipípedo, vinte pontos, tá? Então, aqui, nós temos um cubo e um paralelipípedo. O cubo vale cinco. O paralelipípedo vale vinte. Então, vinte mais cinco, vinte e cinco. Aqui embaixo, nós temos dois cubos, duas pirâmides. Então, é cinco, mais cinco, mais dez, que é cada pirâmide, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a continha. Cinco mais cinco, dez. Mais dez, vinte. Mais dez, trinta. Certinho? Aqui embaixo, são dois paralelipípedoes, ó. Eles valem vinte cada um, ó. Mais aqui na frente, que vale dez. Então, vamos lá. Vinte mais vinte, quarenta. Mais dez, cinquenta. Fácil demais isso aí, né? Então, copia aí e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.